Mano do céu! Chegou o aparelho aqui que vocês queriam tanto ver. Eu já fiz vários vídeos sobre ele aqui sem nem estar com o aparelho em mãos. E dessa vez eu tô com ele em mãos, pessoal. Deixa eu mostrar pra vocês. Redmi Note 7 branquinho. A gente vai conferir mais detalhes sobre ele neste vídeo. Então, vamos lá. E aí, galera. Tudo beleza? O Anderson Conceição aqui no canal. Meu smartphone. Finalmente estou com ele em mãos. O Redmi Note 7 na cor branco. Mas olha só, pessoal. Vamos ficar aqui só um tempo olhando a beleza deste smartphone. Realmente, a Xiaomi foi muito detalhista ao construir este smartphone. Como vocês viram, né? O aparelho foi lançado inicialmente com três opções de cores. O preto, o azul gradiente e o vermelho gradiente. O aparelho fez tanto sucesso que hoje já tem mais de 20 milhões de unidades vendidas pelo mundo todo. Que aí ela decidiu, depois de seis meses de lançado, ela decidiu lançar uma nova variante. Uma edição especial na cor branco. Que mano, eu não sei por que ela não lançou essa cor antes. Porque olha só como esse smartphone é bonito, pessoal. Embora ele seja assim tão bonitão, você provavelmente não vai deixar de utilizar o aparelho de uma capa de proteção. Não vou fazer aqui um unboxing, né? Mostrar o que vem dentro da caixa. Porque é basicamente a mesma versão. Ou seja, em termos de configurações, é o mesmo aparelho. Nada diferencia ele das outras versões em outras cores, né? Apenas a cor branca que diferencia ele das demais. E esse aqui foi fornecido pela loja Dream Store. Uma loja daqui de Feira de Santana, interior da Bahia. Vocês que moram na Bahia e querem comprar um aparelho em uma loja física, ou em uma loja próxima, tô deixando na descrição do vídeo todos os contatos da loja, né? Site online, que ela tem loja online. Você pode comprar através do site online. WhatsApp, Instagram. Entre no Instagram da loja pra vocês verem como é tudo organizadinho. Parece até uma loja oficial da Xiaomi, né? Um autorizado da Xiaomi, que é tudo bem organizado. Eles também nos forneceram esse fone aqui, que eu vou fazer em um outro vídeo, né? Apresentar esse fone, o AirDots da Xiaomi. Que é um dos fones de ouvidos mais procurados atualmente, por causa do seu custo de benefício. É um bom fone, com um ótimo preço também. E ele veio nessa caixa, pessoal. Não vou fazer um unboxing tradicional, mas deixa eu mostrar aqui pra vocês rapidamente, que, mano, essa caixa é ruim pra abrir, mano. É uma dificuldade danada. Então, ele já veio com essa capinha, pessoal. Ela veio com a capinha de silicone, né? Que é aquela capinha que eu falo sempre aqui pra vocês, que ela encarga com o tempo. E vocês sabem, né? Aí, eu já fui logo na loja, né? Porque eu fui lá na loja física, eu moro aproximadamente 40, 50 km da loja. Fui diretamente na loja e trouxe também essa capinha pro Redmi Note 7, que funciona em qualquer coisa, obviamente, né? Porque é o mesmo formato. E essa capa aqui, ela tem um veludinho aqui dentro, mano. É uma capinha muito interessante, deixa o seu aparelho bem protegido. Então, como eu falei, ele é branco, é bonito, mas você provavelmente não vai deixar de utilizar o aparelho sem uma capinha de proteção. Então, também tem essa capinha, né? Que, infelizmente, vai esconder toda a cor do aparelho. Mas, ainda assim, o aparelho continua elegante. Mesmo com essa capa aí, vermelha, né? Tem outras cores também. Tudo lá na loja, vocês podem encontrar. Os contatos estão na descrição do vídeo, como eu falei. Então, o que é que eu tenho mais pra falar sobre esse aparelho? Bom, pessoal, esse aparelho aqui, atualmente, é um dos mais procurados no Brasil. Na verdade, no mundo todo. É por isso que eu falei que ele já vendeu mais de 20 milhões de unidades. E o que é que eu tenho pra falar sobre esse aparelho? Bom, ele é um ótimo custo-benefício. Ele tem alguns probleminhas, claro, como todo eletrônico corre o risco de ter alguns problemas. E tem muita gente com receio de comprar o Redmi Note 7 por causa do tal problema da retenção de tela. Quero falar pra vocês que não são todos os aparelhos, porque, mano, tem muita gente lá no direct me perguntando mano, eu quero comprar o Redmi Note 7, mas tem esses problemas da retenção de tela, isso, coisa e tal. Não são todos os aparelhos, pessoal. Não são todas as unidades que estão tendo esse problema de retenção de tela. E ainda assim, se tiver o problema de retenção de tela, você pode corrigir através de algumas configurações que você pode fazer no aparelho. Não precisa nem esperar uma atualização da Xiaomi, não precisa trocar de aparelho, porque algumas configurações você faz, e essa tal de retenção de tela, ela some. E pra quem não sabe, a retenção de tela é basicamente isso. Você está usando um aplicativo, né? Beleza. Você está usando um aplicativo, de repente você pula pra outro aplicativo, aí aparece uma parte daquele aplicativo que você estava utilizando anteriormente nesse novo aplicativo. É como se tivesse uma segunda tela, tipo, te incomodando lá, sabe? Uma tela que não deveria estar lá. É uma tela fantasma. Algo parecido com isso. Onde no meu Redmi Note 7 azul, que eu tive que utilizar por cerca de três meses, eu não tive esse problema. Até porque são dois fornecedores de tela pra Redmi Note 7, pessoal. Embora o Redmi Note 7 seja um único aparelho, né? Com as mesmas configurações. Tem fornecedores de telas diferentes. Tem um fornecedor pra Xiaomi que chama-se Tiyama, que inclusive é esse fornecedor que está causando mais esse problema. E o outro fornecedor chama-se Boi, que no caso é esse aqui. Esse aqui é o fornecedor Boi. Esse não tem problema em retenção de tela. E se aparecer esse problema aqui, eu já sei o que fazer pra corrigir, ok? Então, pessoal, é basicamente isso. Não tem muito o que eu falar, né? Porque eu já fiz tantos vídeos aqui no canal sobre o Redmi Note 7. Já fiz diversos testes com aparelho. Então, qualquer dúvida que você queira sanar antes de comprar o aparelho, vasculha no meu canal que você vai encontrar diversos vídeos sobre o Redmi Note 7. Ainda assim, se você tiver alguma dúvida, meu Instagram tá na descrição do vídeo. Vocês podem tirar algumas dúvidas rápidas lá no meu Instagram. Porque eu respondo no direct. Ainda que eu demore um pouco, né? É isso, pessoal. Esse vídeo era só pra mostrar o Redmi Note 7 na cor branca. Eu tava muito ocioso pra trazer ele aqui pro canal pra mostrar a vocês também, né? Porque eu acredito que vocês estão muito curiosos pra conhecer o aparelho também. Devem estar doidos pra pôr a mão no Redmi Note 7 na cor branco. E é isso. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. E até a próxima.